A Organização das Nações Unidas declarou que de 2020 a 2030 será a década do envelhecimento saudável. Atualmente, só no Brasil, os 60 a mais representam cerca de 32 milhões de habitantes e o estado do Rio abriga mais de um milhão e meio dessa população. Grande parte desse grupo é responsável pelo sustento do lar e muitos precisam voltar a trabalhar para complementar a renda. O mercado de trabalho é um dos grandes pilares para garantir o envelhecimento ativo e é tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente! No programa de hoje vamos falar sobre algumas ações e iniciativas que estão sendo desenvolvidas para a inserção e reinserção dos 60 a mais no mercado de trabalho. E para essa conversa eu convido o coordenador de projetos especiais da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Nélio Giorgini, e o gerente institucional do Instituto Mongeral Aegon, Antônio Leitão. Antônio, quais são as ações hoje que o Instituto Mongeral Aegon tem em relação a essa questão da longevidade? Bom, a gente atua em algumas frentes como instituto. Especificamente em relação à questão de trabalho, a gente tem algumas ações. Vou falar delas. Depois, se você quiser abrir outras, a gente fala também. A gente desenvolveu, isso já tem uns anos, em parceria com alguns pesquisadores da USP, um projeto de lei chamado Regime Especial de Trabalho do Aposentado. O objetivo desse projeto de lei era dar um arcabouço jurídico para justamente a gente fazer essa discussão, que é como que a gente oportuniza a permanência mais longa das pessoas no mercado de trabalho, sabendo que a gente está passando por um processo de envelhecimento e que as pessoas, enfim, precisam complementar renda, né? Muito embora a gente tenha uma seguridade social que cobra aí bastante gente, ainda assim as pessoas precisam complementar renda, tanto que permanecem ativas. Então, a gente desenvolveu um projeto de lei com esse foco, de regularizar e dar um arcabouço jurídico para que essa discussão aconteça. Um projeto de lei é bastante robusto. Além disso, a gente tem também, dentro da companhia, né? O Instituto de Longevidade, ele está debaixo de um guarda-chuva organizacional, que é uma empresa, né? De serviços financeiros. Então, a gente tem algumas ações dentro de casa, como, por exemplo, a gente tem um programa chamado 50 Mais Ativo, que estimula a convocação e a entrada de pessoas acima de 50 anos, a gente está até falando de uma regra um pouquinho mais baixa do que os idosos, mas muitas vezes também são pessoas que precisam, para entrar na carreira de corretor, né? De corretor de seguros, que é uma carreira onde, por exemplo, um profissional, seja da área comercial, claro que se for da área comercial, ainda mais perfil, mais alinhamento, mas independentemente, uma pessoa que já tem um relacionamento extenso, que conhece muita gente, que entende a necessidade, as diferentes necessidades ao longo do ciclo de vida, então pode se encaixar muito bem. A gente tem esse programa e a gente tem muitas pesquisas, né? A gente produz muito conteúdo, informa as pessoas sobre oportunidades que aparecem no mercado, né? Que elas querem saber, olha, tem empresa tal que está contratando, empresa Y está contratando e tal, e produz muito conhecimento a respeito disso, para favorecer essa permanência mais longa desses profissionais do mercado de trabalho. Nélio, se teve uma questão que foi potencializada durante a pandemia, foi a questão do desemprego, né? Que já era um desafio grande para o Rio de Janeiro em 2019, mas em 2020 a gente viu aí o mercado de trabalho se reconfigurar, enfim, derreter em muitos setores, e 60 a mais, por serem uma população de risco, por conta da pandemia, também mais atingida ainda. Como é que é o desenho desse programa Geração Prateada que vai ser lançado pelo governo? O projeto da Geração Prateada, ele começou a ser pensado antes do momento de pandemia, né? E nós já chegamos aqui, a equipe, eu, a Elenice, a Sando e o Rafa, capitaneados pelo subsecretário Júlio e pelo secretário Capitão Teixeira, tudo sob, digamos assim, o comando do nosso governador em exercício, o Cláudio Castro. Começamos a pensar que quais são os programas da Secretaria de Trabalho que pudessem contemplar esse momento de pandemia que começou no ano anterior. E aí, no primeiro momento, o que nós entendemos? Que por causa justamente das comorbidades e pelos próprios números do Caged, que mostrou que essa geração foi a geração mais atingida pelo desemprego, num primeiro momento, de forma, digamos assim, um encaldo poderia dizer, mas, então, essas pessoas não são as pessoas, já que o próprio mercado está excluindo essas pessoas. Só que, por outro lado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Paralelo à questão, tanto da questão da assistência social, da saúde, vem a geração de renda de emprego, junto com o cronograma de vacinação. Então, o que nós percebemos aqui na questão dos lenços, da venda dos lenços? Que, por conta justamente dessas comorbidades, dessas questões, essas pessoas seriam as primeiras a serem vacinadas. Então, se elas são as primeiras a serem vacinadas, por que não pensar nessas pessoas já dentro desse programa? Outro ponto que nós vimos foi o seguinte, percebemos que essas pessoas já estão sendo responsáveis por conta do desemprego das outras, digamos assim, dos outros grupos populacionais etários das suas famílias. Então, a gente percebeu que um idoso acaba levando a sua família com cinco pessoas. Unimos os dados da saúde com os dados do médico que nós tínhamos, o Geração Prateada virou um programa desse governo, virou um programa que pudesse contemplar. Junto com o apoio da Carta Legislativa, junto com o presidente André Siciliano, com a deputada Tia Júnior e com todos os outros deputados, a gente está conseguindo pensar nessa população dentro de um programa pandêmico, dentro de um cenário pandêmico. Então, o que a gente está falando aqui é sobre a oportunidade dos 60 a mais, à medida que eles forem sendo vacinados, conseguirem vislumbrar e trabalhar vagas que estão abertas nas empresas para essa geração. Tem uma questão aí também de valorização da experiência, né? Que a gente vê um mercado de trabalho muito demandante de jovens, jovens mais linkados às ferramentas digitais que hoje dominam aí toda essa situação. Como é que está sendo pensado também essa questão da capacitação dessa geração prateada, eu acho legal esse nome para a gente falar dos 60 a mais, dessa geração prateada para essas ferramentas que também hoje em dia passaram a ser quase que obrigatórias em todos os campos de trabalho? Então, é assim, com as reuniões que nós fizemos internamente e externamente com as autoridades internas e com as autoridades externas, a gente percebeu alguns aspectos. Primeiro, que isso vai ser um programa transversal, ou seja, que contemplasse negros, mulheres, LGBTs, isso foi uma demanda, inclusive, que veio do Ministério Público da Defensoria. Além disso, o que acontece? Nós escutamos o empresariado, o empresariado trouxe para a gente os desafios para lidar com o absenteísmo dessas pessoas por causa da questão, inclusive, da saúde e também a capacitação. E aí, o que nós pensamos juntos? Com as falas dos próprios 60 a mais que participaram na nossa reunião externa. Como alcançar essas pessoas? Todo mundo tem celular. Então, o que nós estamos pensando nas parcerias aqui de qualificação? Trazer para essas pessoas o celular, além de ser um aparelho que simplesmente passa ligações e acesse aqui outro ali no WhatsApp, mas também como uma oportunidade de se qualificar. Afinal de contas, o que acontece? Sem estar incluso digital, essas pessoas não conseguem acessar o mercado de trabalho. E mais do que isso, Geisa, o que nós estamos falando aqui? A gente precisa sensibilizar o mercado de trabalho e a sociedade do Estado do Rio de Janeiro para reduzir o preconceito e entender que essa geração prateada tem um ativo muito importante que é a memória de tudo e que pode contemplar tudo. Nós estamos falando de economia prateada, entende? Perfeito. É sobre isso que eu quero continuar conversando no próximo bloco. Vocês não saiam daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho